A CIDADE NO BRASIL Esse vai ser o melhor ano de todos E nada vai me atrapalhar Do mesmo estúdio de Divertidamente E Os Incríveis Meimei, o café tá pronto Tô indo Tudo certo aí? Sou um monstro vermelho nojento Não olha pra mim e sai de perto Isso já aconteceu antes? O que você disse? A nossa ancestral tinha uma conexão mística com os pandas vermelhos Tá de brincadeira comigo? Essa peculiaridade já existe em nossa família Você tá tão fofa Demais, sempre fiz uma calda Eu sou uma berração Te amamos, Mei É a nossa garota Você voltou Qualquer emoção forte Isso Vai libertar o panda A B, agora vai Livere Sabe o quanto é arriscado? Vai ser consumida pela fúria E o panda vai dominar A sua fera Ai, meu, meu A vida toda eu fui a perfeitinha Mei Mei Mas parece que eu gosto da minha nova versão Ah, mamãe, olha Help me Red, crescer é uma fera Em março de 2022 Tchau Tchau Tchau